Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o tão esperado, tão aguardado vídeo sobre teste de coloração ou qual cor eu devo usar. Se você tá afim aí de saber qual cor que fica melhor em você, você chegou aqui nesse vídeo, que história é essa de qual cor eu posso usar? Cara, fica ligado que no final desse vídeo, até o final dele, você vai entender exatamente que história é essa de paleta de cor, cor que me favorece, beleza? Então se tu curte conteúdo de moda masculina, lifestyle masculino, cara, tu tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí você já aproveita, já curte o vídeo logo, porque a gente tá rumo a 100 mil inscritos aqui no canal e aí você curtindo o vídeo, você vai me ajudar a fazer o YouTube entender que esse canal produz vídeo relevante e vai mostrar pra mais gente, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, vamos esclarecer essa história aí de cor que eu posso usar, não posso usar, o que que é isso? Galera, é o seguinte, cada um tem um tom de pele, cada um tem a questão se a pele é opaca e isso vai muito além de pele branca, clara, escura, amarela, vermelha, enfim, são outras características que fazem parte da sua pele e isso vai determinar qual é a paleta de cor que fica melhor em você. E pra isso existe um teste chamado teste de coloração, esse teste ele é feito por geralmente consultores de imagem, visagistas, alguns fazem também, enfim, e aí ele tem todo o material pra fazer esse teste de coloração. E aí você pode estar se perguntando, beleza, mas o que uma cor que me favorece e uma cor que não me favorece influencia no meu rosto, influencia no meu corpo? Primeira coisa é, ela não vai influenciar no seu corpo, ela vai influenciar no seu rosto. E vai influenciar, de repente, uma cor que não te favorece, ela pode deixar o seu rosto com uma cara de abatido, pode deixar, pode te deixar com a olheira mais evidente, pode deixar, de repente, a sua boca meio cinza, meio, sabe, aquela boca de cor escura, pode parecer que você tem manchas no rosto, enfim, uma cor que não te favorece. Eu vou mostrar um exemplo disso, eu geralmente gravo vídeo com essas camisas, com camisa preta, por quê? Preto está na minha paleta, já o branco, não está na minha paleta. Então, vamos lá que vocês vão ver na prática aí a diferença, dá uma olhada como que está o meu rosto e aí eu vou trocar e vou colocar uma camisa branca e aí vocês já vão ver a diferença que é nítida de uma cor que faz parte da paleta e uma cor que não faz parte da paleta. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas aí já fica uma cara, sabe, bem descansado, meio abatido, por quê o branco não está na minha paleta. Então, quando o branco da camisa reflete no meu rosto, é isso aí que acontece, beleza? Então, eu não vou ficar gravando esse vídeo com essa cara de abatido aqui para vocês. Então, o teste de coloração nada mais é do que isso, ele vai te ajudar a definir, a definir não, a encontrar, porque ele não define, ele vai só encontrar quais são as cores que fazem parte da sua paleta. E aí, a gente faz isso de algumas, tem alguns passos para isso acontecer. Eu não vou fazer um teste de coloração aqui, mas eu vou mostrar o material para vocês, para vocês entenderem o que é, né, mais ou menos como funciona um teste de coloração. Primeiro passo, a gente isola as cores no rosto da pessoa. A gente coloca o rosto da pessoa num ambiente neutro. E para isso, a gente coloca essa capa aqui. Galera, fica bem ridículo, tá? Mas, no final, é para um bom motivo. E aí, coloca essa parte aqui. E aí, a gente também coloca essa faixa aqui na cabeça, que é para isolar a questão do cabelo, beleza? Fica assim, ó. É bem tenso mesmo. Mas eu não vou fazer o vídeo assim, foi só para vocês verem. E aí, depois disso, o primeiro passo é a gente descobrir qual é o subtom de pele. Subtom de pele que existem são três, que é o subtom de pele frio, subtom de pele quente e subtom de pele neutra. E aí, galera, tem algumas pessoas que falam que, assim, dão algumas dicas para você encontrar o seu subtom de pele por conta de algumas características. Essas características, de fato, existem, mas elas não são determinantes. Porque existem, né? Existem as variantes aí no meio. Então, uma coisa é, vamos lá. Geralmente, geralmente, as pessoas de subtom de pele frio, elas não ficam bronzeadas. Elas ficam avermelhadas quando ficam no sol. Já as pessoas de pele quente, elas ficam bronzeadas. E aí, as pessoas de pele neutra, elas ficam com a pele meio acinzentada, sabe? Meio russa quando pega sol. Mas, galera, existem as variantes disso daí. Um exemplo, o meu subtom de pele é neutro. Mas quando eu pego sol, eu fico bronzeado. Então, se eu fosse fazer, tipo, tentar pegar esses testes que tem aí na internet de perguntinha, provavelmente, eu iria achar que eu teria o subtom de pele quente. Quando, na verdade, não. O meu subtom de pele é neutro. Uma outra coisa que acontece é, quando a pessoa tem o subtom, isso é certo. Quando a pessoa tem o subtom de pele fria, ela fica melhor com coisas prateadas. Quando a pessoa tem o subtom de pele quente, ela fica melhor com coisas douradas. Mas, quando ela tem o subtom de pele neutro, ela fica bem, tanto com coisas douradas quanto prateadas. E aí, vamos lá. Trazendo para o universo masculino, o que que é essa coisa de cor, de tom, paleta de couro, o que que isso vai influenciar na nossa vida? Isso influencia na questão das camisas, gravatas, cachecol, que são coisas que ficam próximas do rosto. Mulher tem várias outras coisas, né? Mulher tem maquiagem, tem esmalte, tem várias outras coisas. E aí, vamos lá. Como que a gente faz para descobrir o subtom de pele? Galera, para mim, o melhor método para descobrir o subtom de pele é através de um teste de coloração. E aí, como é feito esse teste? Esse teste é feito por comparação. Não é uma conta matemática, não. É simples. Comparação. É isso. E aí, o que acontece? É um profissional, né? Que foi o que eu falei, um consultor de imagem, um visagista, é alguém que já tenha o olho treinado para isso. E vamos lá. Existem que aí, né? São os famosos panos, deixa eu achar o outro. São os famosos panos do teste de coloração, que o povo fica com aquele monte de pano, que passa pano para lá, passa pano para cá. Galera, é tudo muito simples, beleza? E aí é o seguinte, para saber o subtom de pele, neutro, quente ou frio, são três panos que existem. E aí, cada pano desse aqui tem três cores. Está vendo? Tem três cores. Esse aqui não é um vídeo que no final você vai saber exatamente, você não vai saber qual é a sua paleta de cor. Porque foi como eu falei. Eu não confio muito nesses testes que são feitos online, porque é por comparação. E você vai entender o porquê que eu acredito dessa forma, porque eu vou explicar. A pessoa, o cara, o cliente, ele está lá com o rosto isolado, com aquele pano e a faixa na cabeça que eu mostrei. E aí você vai pegar uma cor do pano de temperatura quente e uma cor do pano de temperatura neutra. E aí você vai botar na frente e aí você vai olhar para a pessoa através de um espelho. Ela também vai se olhar. E aí você vai começar a reparar o rosto dela. Vai reparar a olheira, vai reparar a cor da boca, vai reparar se apareceu alguma mancha no rosto, alguma ruga ficou sobressalente, bigode chinês, que é essa marca que tem aqui. A gente reparou todas essas situações ali no rosto da pessoa com essa cor aqui neutra, que faz parte do pano de cor neutra. Beleza, reparei tudo. Agora eu tiro esse aqui e eu olho com essa cor aqui do pano, que é da cor de pele, que é a temperatura quente. E aí, beleza, vou reparar as mesmas cores e aí eu vou ver qual desses dois panos a pessoa, o cliente, ficou com o rosto, com a pele, sabe, mais saudável, mais corada, a boca não ficou pálida, ficou com menos olheira, ficou com menos, sei lá, não apareceu manchas na pele. E aí eu vou comparando. Ah, comparei com a quente, comparei com a neutra. Ah, a neutra ficou melhor. Então, beleza, a quente o cara já não é. E aí eu vou pegar o pano da fria. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Entendeu, galera? É por comparação. Nada além disso. Só que tem que ter um olho treinado pra conseguir ver exatamente ali quais são os defeitos que estão ressaltando e qual a beleza que tá ressaltando. E aí, claro que, né, a gente vai preferir sempre a ressaltar a beleza. Então, é isso que acontece. Então, por comparação, vai descobrir qual é o subtom da pele. Beleza? Facinho? Tranquilo. Passando disso, a gente vai pra saber qual é a paleta de cor. E aí, pra saber a paleta de cor, vamos lá, não vou entrar em muitos detalhes aqui, vou só dar uma pincelada por alto. Antigamente, era feito o método, o teste de coloração pelo método sazonal. O método sazonal, ele é em cima das quatro estações do ano. Primavera, outono e inverno. É feito em cima das cores das estações, mas não das cores das estações daqui do Brasil, nem, enfim, porque aqui a gente não tem as estações bem definidas. Então, lá na Europa, as estações são bem definidas. Então, é feito com base nas cores das estações lá da Europa. Só que, com o tempo, foi vendo que quatro paletas não dava a diversidade que precisava pra tanta diversidade de tom de pele, de cor de pele, se a pele é opaca, se a pele é brilhosa, se ela é viçosa, enfim. Quatro paletas não era o suficiente. E aí, foi onde foi dividido pra mais três. A cada estação foi dividida em três subestações, que foi a escura, a suave e a quente. Eu tô com as paletas aqui, eu vou mostrar mais de perto pra vocês aí. E aí, de quatro estações, nós fomos pra doze. E aí, hoje em dia, o método mais avançado é o teste de coloração pelo método sazonal expandido, que aí são doze paletas de cores. Moleza? Moleza. Facinho? Facinho. E aí, o que acontece? Depois que a gente descobriu qual é o subtom de pele, e aí existe uma tabela que diz o seguinte. Ah, as cores, quem tem o subtom de pele fria, ela pode ter essas determinadas paletas de cores aqui. Quem tem o subtom de pele quente, ela pode ter essas outras paletas de cores aqui. E quem tem o subtom de pele neutro, pode ter essas outras paletas aqui. O subtom de pele neutro é o que tem mais variáveis. Então, quando a gente encontra um cliente que seja subtom de pele neutro, a gente sabe que a gente vai passar pano pra caramba na cara dele, porque tem muitas variáveis. Beleza? E aí, vamos lá. O que é feito depois disso? Eu só expliquei o que é o método sazonal expandido, que é o que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Beleza? Descobriu lá qual é o subtom de pele. E aí, a gente vai olhar na tabela lá, e aí, enfim, não vou entrar nesse método da tabela, mas aí a gente vai pros outros tecidos, que são cada tecido, ó, cada bandeira dessa aqui, cada apanhada desse aqui, ó, vamos supor. Vamos supor, não. Esse aqui é a primavera clara. E aí, tem três cores de tecido aqui na primavera clara. Essas três cores aqui, elas fazem parte da paleta da primavera clara. E aí, a gente pega, vamos supor, o outono suave. Aqui tem três cores que fazem parte da paleta do outono suave. Beleza? E aí, a gente vai continuar o quê? Fazendo por comparação. Eu falei, né? Eu não vou fazer o teste aqui, porque não tem como eu fazer sozinho, mas só pra vocês entenderem. E aí, coloquei o pano aqui do outono suave. Beleza? Vi como é que ficou. E aí, coloco aqui, esse aqui, que é o da primavera clara. E aí, vou olhar ali e comparei. A mesma história, gente, por comparação. Olhei a olheira, olhei a cor da boca, olhei pra ver se apareceu mancha na pele, beleza, e tal. E fui, pá, tirei e vi o outro do outono que tá por baixo. E aí, eu vou comparando. Esse ou esse? Ah, não, o outono não é. Então, já tira o outono. Ah, é a primavera clara. Beleza? E aí, vai fazendo isso com todos os tecidos de cada paleta de cor. E aí, a gente vai, por comparação, chegar à conclusão de quais cores ficam melhor. Tipo, cara, essa cor aqui foi a que ficou melhor em mim. Vamos supor, essa foi a melhor cor que ficou em mim de todas as cores de tantos. galera, são, pra vocês terem noção, ó, são vários. É um, é um apanhado desse de três cores pra cada estação. E como eu falei, são doze. Então, são doze panos desse aqui que a gente vai, né, ver qual é a cor, qual vai se encaixar melhor naquela pessoa. Beleza? No fim das contas, encontrou, ó, vou mostrar a minha paleta aqui no caso, né? A minha é outono escuro. E aí, outono escuro, beleza. E aí, tem essa paradinha aqui que é a paleta de cor do outono escuro. E aí, eu vou olhar aqui a paleta, que vocês vão ver que tem muito mais cores do que três. Tem várias cores aqui. Essa paleta aqui, que é o que a gente trabalha, ela tem aqui, porque como a Priscila também usa muito em... A Priscila também é consultora de imagem e ela faz muito em mulher, essa paleta aqui que a gente tem, aqui no final, ó, ela tem questão de maquiagem, combinação de maquiagem, mas isso aí já é mais pras mulheres usarem. A gente mesmo vai ficar nessa parte aqui, que são a parte das cores de camisa, cachecol e gravata. E aí, também, questão de pintar o cabelo. Tipo, ah, sei lá, o cara quer pintar o cabelo de loiro. Ah, não, quero ficar loiro e tal, não sei o quê. Procura lá o tom de amarelo que você vai pintar o seu cabelo, que loiro é amarelo. E aí, você vai ver qual é a cor que você vai pintar no seu cabelo. Ah, não, quero um cabelo meio avermelhado. Cara, você tem que ver se tem na sua paleta. Senão, tipo, foi o que eu falei. Uma coisa é uma camisa que, tipo, eu botei aqui a branca, não ficou legal, tirei, botei a preta, acabou, resolveu. Outra coisa é a cor do cabelo, né? Que aí você já tá com ela direto ali. Então, é o que eu disse. Eu não acredito em nenhum teste que seja eficaz. Pelo menos, assim, eu nunca vi nenhum que eu acho que realmente consiga chegar na conclusão final de qual é a paleta de cor. Então, eu acredito que esse é o tipo de teste que você tem que procurar um consultor de imagem, um visagista, alguém que tenha, né, que seja, tenha o olhar treinado e que tenha todo o equipamento, né, todo o equipamento não, toda a estrutura, né, todo o material pra poder fazer esse teste em você. Uma dica que eu, antes dessa dica é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link. Se você quiser fazer teste de coloração, você clica lá e aí você vai dizer o seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp e qual cidade você mora, beleza? Dependendo, né, vai que a gente consegue fazer um grupo aí, de repente um grupo aqui do Rio, um grupo de São Paulo, um grupo, sei lá, Minas, sei lá qual é a sua cidade e aí, de repente, a gente consegue fazer esse ir até, eu consigo ir até vocês e fazer esse teste de coloração, beleza? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês preenchem, se você tiver interesse de fato em fazer, você preenche, se você não tiver, você não preenche, você preenche, deixa aqui embaixo e aí a gente vai ver. Se tiver um grupo legal, a gente junta e faz, se não tiver, a gente não faz, ok? Então é isso, mas antes eu falei que, né, no final do vídeo eu ia dar uma dica pra você conseguir aí se orientar mais ou menos. O que eu digo é, cara, você tem que se conhecer. Gente, isso é fato, isso é fato. A gente faz, às vezes, o teste de coloração no cara ou na mulher, enfim, na pessoa e aí a palheta dela, na hora que vai olhando a palheta, a gente começa a reconhecer várias cores que são cores que a gente gosta, porque ao longo da vida a gente, né, a gente se percebe e a gente vê as cores que a gente gosta. E aí as cores que a gente gosta, acaba que naturalmente essas cores fazem parte da nossa palheta, porque a gente gosta, porque quando a gente coloca aquela cor, a gente se olha no espelho e fala, hoje eu estou o cara, não vai ter pra ninguém, só vai ter pra mim. E aí você tenta perceber as cores dessas roupas, porque provavelmente essas roupas que te dão essa coisa que você olha, ou roupas que as pessoas olham pra você e falam, nossa, você ficou bem com essa cor, provavelmente essa cor faz parte da sua palheta. Então, assim, se perceba. Se você, né, de repente não vai fazer um teste de coloração, enfim. Uma dica que eu dou é se perceber e percebe, né, passa a perceber quando as pessoas te elogiam por conta da cor da roupa, ah, essa cor ficou legal com você. Primeira dica. Segunda dica é a questão do contraste, que isso também faz parte do teste de coloração. A gente vê se a pessoa tem contraste alto, contraste baixo ou contraste médio. Como que a gente vê isso? Esse contraste, é, tem uma maneira muito fácil de fazer, que é você tira uma foto, né, com, se tiver alguma mulher me assistindo aqui, você tira uma foto sem maquiagem, ou se tiver algum cara que usa maquiagem, enfim, tira uma foto com o rosto limpo, você lava o rosto, tira a foto, vai em qualquer aplicativo aí de celular de foto, e aí você tira, coloca a foto preta e branco. E aí você percebe se tá um contraste alto, contraste do cabelo pra cor da pele, o branco do olho, a cor do olho, porque esse contraste, é, isso aí vai te ajudar na questão das suas roupas e eu já vou te explicar porquê. Então, vamos lá, fechando a questão do contraste pra você entender. Você vai olhar, a gente, quando a gente faz esse teste, a gente não tira foto, não bota em preto e branco, porque, né, a gente olha ali pra pessoa e a gente começa a comparar a cor do cabelo com a cor da pele, com a cor do branco do olho, com a cor dos lábios, a cor da sobrancelha, a cor do dente, enfim, a gente vai olhando essas cores ali e a gente começa a ver a questão do contraste da pessoa. Beleza. Conseguiu definir isso? Ou foi lá pro aplicativo, pro preto e branco? Não tem problema. E aí, vamos lá. Se você tem um alto contraste, vamos supor, sua pele é bem clarinha e seu cabelo é muito preto, e aí você tem um alto contraste. E aí, o que que acontece? Você vai ficar bem em altos contrastes, montar look com alto contraste, tipo looks preto e branco, tipo alto contraste, sabe? Vermelho e branco, isso, né, gente, levando em consideração se o preto tá na sua palheta, o tom de vermelho, tá? Assim, tô dando só a questão do alto contraste. E aí você vai olhar na sua palheta e você vai ver que se eu tenho um alto contraste, eu consigo montar um look com alto contraste de cores que tem dentro da minha palheta que vai ficar bem em mim. E a mesma coisa, se você tem um médio contraste, já não dá pra você jogar um alto contraste. Um preto e branco, um vermelho e, de repente, um off-white. Não dá pra você fazer, sabe, essa pá aí, porque não vai ficar legal. E se você tiver o contraste baixo, você já é um cara que vai ficar melhor em monocromático ou, tipo, quase nulo ali o contraste de cores, sabe? Usar aquele contraste, tipo, branco e cinza, preto e cinza, sabe? Contraste, assim, que eu tô usando branco e cinza, mas, assim, pode colocar cor nisso daí, tá, galera? Tipo, dois tons de azul bem próximos ou um tom de azul, um tom de verde, mas que sejam, sabe? Tipo, próximos ali, no sentido de, não sei, um vibrante e um mais opaco. Enfim, essa é a dica que eu posso dar pra você usar as cores aí na hora de você montar o seu look. Galera, esse vídeo eu tentei explicar o máximo possível, mas se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo. Eu vou fazer o máximo pra responder todos os comentários desse vídeo. Então, pode deixar aqui, pode deixar na minha foto lá no Instagram. Eu espero ter ajudado. De repente, né, se surgir muita dúvida, eu posso fazer uma parte 2 disso daqui e, de repente, desmembrar alguma outra coisa que eu resumi demais pro vídeo não ficar longo, apesar de eu ter achado que esse vídeo já ficou longo. Beleza? Então é isso. Me segue lá no Instagram, se você não me segue lá. Tem live toda quarta. Me segue lá. De repente, pode me fazer uma pergunta dessa aqui, lá na live, que eu vou ter o maior prazer em te responder lá ao vivo, beleza? E é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!